O CSE, último colocado do Grupo A, precisava vencer para continuar sonhando com a classificação. Já para o Santa Rita, terceiro do Grupo B, os três pontos deixaram a equipe numa situação mais confortável. O Jean do CSE recebeu o passe numa excelente condição. Ele cruzou e pegou a defesa do Santa Rita voltando. Na escapada de Hudson, ele deixou para Isaías e disse faz. O goleiro João Paulo mostrou reflexo. Cruzamento de bola parada. Cristiano subiu mais que o zagueiro do Santa Rita e cabeceou com estilo. João Paulo foi buscar. No segundo tempo, o volante Gueba do CSE resolveu experimentar de longe. João Paulo, mais uma vez, evitou o gol tricolor. No contra-ataque, Jean sozinho preferiu cruzar. A zaga do Santa Rita afastou no sufoco. A área do Santa Rita parecia uma panela de pressão. A bola ficou por ali pedindo que alguém a chutasse e quem apareceu foi o defensor do Santa Rita. Nos acréscimos, Hendrick cobrou uma falta perigosíssima para o Santa Rita. Hudson salvou o CSE e ficou nisso. CSE 0, Santa Rita 0 no Juca Sampaio. Foi mais um empate em casa do CSE no Alagoano.